Eu sou a Ana Rodrigues, eu sou do Conselho de Saúde aqui em Pernambuco, aqui represento o segmento usuário, não é? Pela articulação do movimento travestis e transexuais, a minha pauta em defesa dos direitos das mulheres feministas, LGBTs, lésbicas, mulheres bissexuais e mulheres transexuais. E aí nesse sentido eu quero falar dessa seara. Eu espero que um dia o SUS consiga fazer a nossa maternidade de mulheres lésbicas, a barriga solidária dos homens gays ou das mulheres trans. É preciso que nós, LGBTs, sejamos vistas e vestidas por essa saúde que ainda não compreende que nós somos parte dela. Então, nós mulheres LGBTs não somos uma parte diferente dessa saúde. Portanto, é preciso que a saúde ela seja inteira. 8 de março é dia internacional das mulheres, todas as mulheres. Portanto, companheiras e companheiros, vistas das nossas peles também, sejam mulheres idosas, brancas, lésbicas, lésbicas, negras, indígenas, pretas, quilombolas, mas sejam mulheres.